Fala pessoal, como vocês sabem, o nosso planeta detém uma enorme imensidão de espécies e algumas jamais foram vistas antes e outras mesmo depois de muito tempo de suas descobertas ainda geram estranheza aos olhos de quem as veem pela primeira vez. No vídeo de hoje você vai conhecer criaturas bizarras jamais vistas antes, como esse animal marinho esquisito recém-descoberto. E que bicho é esse que se transforma em uma flor? E por que você deve tomar cuidado ao entrar em um rio por causa desses bichos? Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje, os convido a assistir, você verá essas criaturas pela primeira vez na vida. Número 15. Esse animal extremamente esquisito foi encontrado no sul do país e deixou todos muito intrigados. A priori, é difícil saber de que animal se trata, já que ele se parece com um cachorro por conta dos pelos e sua carinha engraçada, mas é muito pequeno para ser um. E na verdade, depois de muita pesquisa, descobrimos que este ser é uma lagarta popularmente conhecida como lagarta cachorrinho, que pode ser bem perigosa, já que ela pode causar uma espécie de queimadura quando entra em contato com a pele humana. É, meu amigo, e a dor é bem intensa pelo que é relatado. Então, se você achar uma fofura dessa por aí, não faça como o homem do vídeo e passem bem longe se quiserem ficar ilesos. Número 14. Durante um passeio na floresta, o cachorro de uma família estava cavando o chão em uma brincadeira comum de cães e acabou dando de cara com um sapo bem esquisito que estava enterrado por ali. O anfíbio amedrontado se inflou e ficou com uma aparência bem esquisita e, como se não bastasse, ele deu um grito estridente que mais parecia aqueles brinquedos de apertar. O cão, por sua vez, ficou mais nervoso e teve que ser controlado pelos donos. Um animal bem fofo, mas verdadeiramente muito esquisito. Número 13. Imagina você ir à praia e dar de cara com um animal que parece ter saído de outro planeta. Pois é, pessoal, foi exatamente isso que aconteceu com essa garota. Ela encontrou um equinodermo, animal bem comum no ambiente marinho, porém bem esquisito, pois ele possui um corpo repleto de espinhos que até parece pelos que se mexem. É realmente estranho, mas completamente inofensivo. Número 12. Para sobreviver, a vida selvagem vale tudo. E esse louva-a-deus, Orquídea, aprendeu durante a vida a se camuflar para escapar de ataques de predadores. Sem dúvida, esse animal parece uma flor, e ao ser importunada pela vareta do nosso cinegrafista, ele saiu saltando para fugir de perto do que lhe incomodava. É sem dúvida impressionante como a natureza de alguns animais, o poder de ser verdadeiro mestre do disfarce. Número 11. Essas imagens mostram um homem jogando balde de água no rio, mas algo estranho acontece, e o splash de água é enorme, e parece até que o monstro foi incomodado. Muitos internautas ficaram curiosos, sem saber o que aconteceu, imaginando que se trataria de um monstro tipo do Lago Ness. Mas, na verdade, o local parece ser um criadouro de peixes enormes, e ao jogar o líquido do balde, os animais ali presentes imaginaram que a comida teria sido ofertada a eles. Mas e será que animal é esse? Número 10. Esse morador da zona rural teve uma surpresinha, e aí um dia corriqueiro, ele foi à cancela de sua fazenda e avistou um pássaro esquisito. De longe até parecia uma coroja, mas ao chegar próximo do animal, percebeu que se tratava de uma espécie incomum, que tem como característica o canto triste. O Urutau é um bicho bem peculiar, por conta de seus olhos negros e boca enorme, e é até protagonista de crenças populares horripilantes, que dizem que encontrar um desses por aí é mau presságio. Me conta nos comentários, o que você faria se desse de cara com um desses por aí? Número 9. Durante uma escavação de um terremoto, esse maquinista acabou encontrando uma minhoca gigantesca. O animal é realmente enorme, e completamente fora do padrão convencional, e o rapaz que empurra a escavadeira, empurra o bicho para fora da terra a fim de filmá-lo melhor. Mas a minhoca não parece gostar nem um pouco de que está sendo desenterrada. Número 8. Esse é um daqueles vídeos impressionantes que te fará pensar, mas que ser esquisito é esse? Olha que eu fiz muita pesquisa, mas não consegui identificar esse serzinho, que até parece ser de vidro ou plástico. A natureza é incrível, e ela não cansa de se superar, dando a animais o poder de se parecer invisíveis para escapar de predadores. Número 7. Em um dia tranquilo, esse homem deu de cara com um bicho nada comum em seu quintal, e o animal se parecia com uma cobra e deixou um rapaz bem assustado, pois ele temia que se tratasse de um animal venenoso. Mas na verdade, era apenas uma lagarta do gênero Emeroplanes, que apresenta mimetismo para se proteger de predadores. Número 6. Que tal um passeio para conhecer um animal muito parecido com os dinossauros que já povoaram nosso planeta? Isso ainda é possível, e esses turistas aqui pararam o carro para avistar um Balaeniceps Rex, como é conhecido o Bico de Tamanco, que é uma ave que tem características que até se lembra uma garça ou uma cegonha, mas que na verdade está mais para um bicho pré-histórico. E não se engane, apesar de aparentar ser amigável, essa caça jacarés e lagartos gigantes. Então não é tão indefesa assim, não é mesmo? Número 5. Esse animal aqui parece ter saído de um filme de ficção ou de um desenho animado que o criador tinha a mente bem fértil. Mas a verdade é que esse é só mais uma das espécies diferentonas que povoam o nosso planeta. Nesse caso, se trata de um diadema cetosum, um tipo de ouriço do mar que possui veneno e seus espinhos podem causar uma dor atordoante em quem for atingido. Então, se um dia vocês forem à praia, é melhor olhar por onde andam. Número 4. Na Indonésia, moradores dessa cidade acordaram e tiveram uma surpresa nada agradável. O rio que cortava a cidade estava infestado de animais não identificados, que inclusive desapareceram em um passe de mágica na manhã seguinte. Me conta, você tem ideia do que pode ter acontecido? Número 3. Esse jovem foi surpreendido pela aparição de um inseto nada normal. Rapidamente, o jovem começou a filmar aquele bicho esquisito, uma mistura de vespa com escorpião. Os internautas, ao verem as imagens, imaginaram se tratar de diversos insetos, mas na verdade, é uma vespa da família Pelanicidade, chamada de Pelicinios politurator. Elas não são venenosas, mas assustam, não é mesmo? Número 2. Essas imagens aqui nem parecem reais, mas todos sabemos que é o fundo do mar esconde animais espetaculares. O que acontece aqui é que uma espécie de água-viva saiu das profundezas para dar a graça de sua beleza a esse mergulhador. Nenhum homem que filmou as imagens conseguiu identificar de que espécie exatamente se trata, mas sem dúvida, é espetacular. Número 1. Você chegou até aqui e está curioso para saber que animal é esse que apareceu nas águas do Vietnã. Bom, tenho que te dizer que esse serzinho é raríssimo, e algumas pessoas apostam que se trata de uma espécie de tartaruga não catalogada que acabou sendo flagrada por turistas no momento em que foi buscar ar na superfície. É um animal diferente de tudo que já vimos por aqui, mas me conta nos comentários, qual o seu palpite e se você já viu uma dessas por aí. E aí pessoal, chegamos ao final. E para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Valeu galera, aguardo vocês no próximo vídeo.